Hey lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que muitas pessoas me pediram pra gravar que é o vídeo falando sobre o meu cabelo, gente não sei o que vocês querem que eu fale sobre o meu cabelo mas eu vim falar, né? eu vim mostrar o que eu faço nele vim falar o que eu uso nele porque muita gente ficou em dúvida e eu falei, nossa gente e eu queria mandar um beijo muito especial pras meninas do canal, tal amigas, tal irmãs que foi uma das que me pediram pra gravar esse vídeo e elas deixaram os nominhos dela nos comentários pra eu mandar um beijo pra cada uma então eu vou mandar um beijo pra Anny, pra Dani, pra Dara e pra Sara tudo combinandinho elas sempre me seguem no canal, sempre comentam os meus vídeos então um beijão pra vocês, tá? muito obrigada pelo carinho e eu vim gravar o vídeo especialmente também porque elas pediram, né? falando sobre o meu cabelo bom gente, o que eu posso falar sobre o meu cabelo? vou falar meio que o histórico dele, tá? porque o meu cabelo não foi sempre assim, sabe? agora ele tá mais arrumadinho na verdade esses dias ele tá bem ressecado eu acho que é porque eu mudei o shampoo mas hoje eu fiz uma hidratação nele vou mostrar pra vocês o que eu usei, né? deixa eu ver se eu acho aqui coloquei em algum lugar, vou achar já já que é o produto que eu mais gosto de usar no meu cabelo que eu acho que é o que realmente hidrata mais o meu cabelo mesmo e é super inesperado isso que eu vou mostrar pra vocês porque é uma coisa que você não compra você não compra ela exatamente, entendeu? calma que eu vou falar, vou explicar pra vocês mas gente, meu cabelo nem sempre foi assim eu já tive o meu cabelo loiro agora vocês imaginam eu loira vou deixar uma foto aqui pra vocês e outra aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo realmente eu fui loira a gente teve cabelo long bob, então eu cortei ele bem curtinho e eu fui fazer luzes e acabou que a pessoa fez o meu cabelo ficar loiro e eu fiquei loira, entendeu? então eu fiquei loira por mais ou menos uns 7 meses isso já vai fazer um ano e meu cabelo era aqui então nessa época da foto que eu fiquei loira o meu cabelo parou de crescer não crescia de jeito nenhum gente, vou contar uma história pra vocês pra vocês entenderem como ele chegou aonde ele está hoje e ele não crescia de jeito nenhum ele tava super quebradiço super ressecado porque o loiro acaba com o cabelo, gente o pós-colorante, enfim você tem que ficar matizando essas coisas acabam com o seu cabelo então pense bem antes de você querer ficar loira pense que você vai ter que gastar muito porque você gasta muito pra deixar o cabelo mais ou menos hidratado então nessa época que eu fiquei loira o meu cabelo não crescia, gente não crescia de jeito nenhum ele não passava do ombro ele não crescia então o que eu fiz? eu comecei a escurecer ele mas eu não mudei de uma hora pra outra porque quando eu tava morena eu vou deixar uma foto de quando eu tava morena antes de eu ficar loira pra vocês verem como meu cabelo tava lindo ele tava assim eu fui lá, cortei e resolvi fazer as luzes e acabei ficando loira então assim, foi uma transformação muito drástica eu chorei demais porque eu não queria ficar loira então assim, foi uma coisa que aconteceu e eu fiquei tipo meu Deus, como assim eu loira? eu não me via loira, gente eu olhava pra mim e não me reconhecia porque, gente, o cabelo de verdade é uma coisa que deixa o nosso psicológico muito abalado se você não estiver bem com o seu cabelo então é... toma cuidado antes de você fazer qualquer coisa eu mesma tô querendo fazer uma transformação drástica nele mas muito drástica mesmo eu não sei se eu vou fazer porque eu tô criando coragem mas se eu fizer vocês vão acompanhar tudo com certeza mas eu ainda tô pensando muito porque dependendo do que você fizer no seu cabelo você vai ficar muito abalado se você não gostar então toma muito cuidado com o que você faz aonde você faz e se for pra você pagar caro, paga mas faz uma coisa que você realmente sabe que você vai gostar não paga em qualquer lugar porque realmente depois você acaba que sabe fica aí deprimida e tem que gastar mais dinheiro pra poder consertar a cagada dos outros então o que eu fiz? eu fui escurecendo ele aos poucos então eu tava loira aí eu passei uma tinta um pouco um caçanho claro então eu fiquei com um caçanho claro vou deixar uma foto aqui pra vocês verem que jeito que ele ficou e depois desse caçanho claro eu já passei o caçanho um pouco mais escuro eu acho que era o caçanho médio aí ele já ficou um pouco mais escuro se eu tiver uma foto também vou deixar aqui pra vocês verem e depois eu vim com o caçanho escuro então quando eu cheguei no caçanho escuro gente, foi que meu cabelo começou a crescer realmente só que mesmo assim ia demorar bastante pra ele crescer do tamanho que ele tá agora inclusive eu cortei esses dias, tá? ele tava, ó mas ele tava maiorzinho um pouco mas realmente tive que cortar porque as pontas estavam muito ressecadas e quando eu eu pintei ele começou a crescer porque ele começou a fortalecer eu comecei a hidratar ele bastante então foi quando ele começou realmente a ficar do jeito que eu queria e começar o processo de recuperação só que pra isso, gente eu fui um dermatologista e ele me passou o Pantogar mas o Pantogar, gente ele é um medicamento um medicamento entre aspas é um... eu não sei é uma vitamina que não precisa de receita médica se eu não me engano mas eu tenho quase certeza que você não precisa de receita pra comprar ele porque ele é única e exclusivamente uma vitamina para os cabelos unhas e... cabelos, unhas e pele, eu acho não pele? eu não lembro, gente eu acho que são cabelos e unhas mesmo não lembro mas eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês que foi quando eu comecei a usar foi no começo desse ano eu comecei a usar Pantogar eu usei ele por 3 meses porque você pode usar ele no máximo por 6 meses porque senão ele faz o efeito rebote porque ele ajuda a hidratar o seu cabelo a tonalizar o seu cabelo inclusive ele deixa o seu cabelo com uma cor mais natural e ele dá brilho e ele evita a queda então se você tomar ele por tempo tipo por um ano, por exemplo é um ano que o seu cabelo tá retendo o que deveria cair e depois que você para de tomar ele cai o dobro porque ele não caiu quando você tava tomando entendeu? então você pode tomar o Pantogar no máximo 6 meses eu não sou médica não tenho certeza mas consulta o seu dermatologista que ele vai falar pra você direitinho mas eu já eu tive essa informação então eu tô passando pra vocês eu tomei ele por 3 meses gente cara quando eu tomei Pantogar um mês que eu tomei Pantogar o meu cabelo deve ter crescido uns 4 dedos uns 3 uns 3 dedos um mês de Pantogar juro uns 2, 3 dedos em um mês de Pantogar em 3 meses o meu cabelo cresceu aquele que tá aqui agora sério porque ele deu uma boa estacionada depois que eu parei de tomar o Pantogar inclusive agora no começo do ano de 2017 eu vou voltar a tomar pra ele crescer mais se eu não for cortar e fazer o que eu quero fazer mas independente se você quer que seu cabelo cresça o Pantogar ele é ótimo porque ele hidrata ele ajuda gente é perfeito é maravilhoso o Pantogar eu super recomendo eu vou deixar a foto da rachinha aqui pra vocês verem qual que é e ele é um pouco carinho mas vale muito 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 a pena e pode ter certeza pode confiar no que eu tô falando porque eu usei então assim sou prova viva que o Pantogar funciona porque foi ele que fez meu cabelo crescer todo mundo às vezes olha assim que me conhecia antes fala assim meu Deus como seu cabelo tá grande porque eu tomei o Pantogar porque eu tenho certeza se eu não tivesse tomado ele tava tipo aqui assim ainda sabe e ele tá maior que isso então sabe o Pantogar me ajudou demais então foi uma das maiores recuperações do meu cabelo foi com o Pantogar gente foi basicamente isso depois que eu tomei o Pantogar meu cabelo já tava escuro então até aqui ó foi que meu cabelo cresceu mais ou menos ó meu cabelo cresceu tudo isso esse ano entendeu e foi esse ano tá gente ele deve ter crescido até aqui mais ou menos esse ano então daqui pra baixo meu cabelo tá tingido porque eu tinha que tingir ele de novo há mais ou menos um mês atrás porque tava voltando o amarelado do cabelo porque o eu acho que a água oxigenada ela começa a puxar a tinta eu não sei eu sei que meu cabelo tava começando de novo a ficar é amarelado então essa parte do meu cabelo e essa gente são completamente diferentes porque aqui meu cabelo tá virgem então essa é a cor original do meu cabelo e aí eu pintei embaixo de caçã escuro acho que foi caçã escuro ou caçã eu não lembro gente a cor da tinta exatamente se eu lembrar eu deixo pra vocês a foto da caixinha aqui mas eu pintei exatamente da cor que é o meu cabelo entendeu então daqui pra baixo ele tá pintado por causa disso porque tá voltando a cor clara e aqui daqui pra cima ele é verde então essa é a cor do meu cabelo meu cabelo é um caçã escuro e tem umas umas partes meio mas um pouquinho mais claras mas essa é a cor real do meu cabelo tá bom gente e o meu cabelo não é enrolado o meu cabelo é liso só que ele é armado vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar vou passar daqui a pouco pra vocês que ele é um pouquinho armado mas quando eu seco ele ele fica liso então meu cabelo é liso não faço progressiva não faço nada eu só passo chapinha mesmo porque eu gosto que ele fica bem lisinho assim cabelo pra mim ou enrolado ou é liso não tem meio termo então eu passo chapinha assim no meu cabelo tá bom gente mais ou menos uma breve história pra vocês do meu cabelo deixei algumas fotos pra vocês e agora eu vou deixar o vídeo pra vocês de como que eu depois que eu lavo o que que eu passo gente o shampoo que eu usei fez muito mal pro meu cabelo muito muito mal que foi um da palma livre gente nossa fez muito 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 mal então no final do vídeo eu vou falar pra vocês alguns dos shampoos que eu usei e que foram super bons pro meu cabelo e agora eu tô tentando recuperar o que a palma livre fez tá o de caspa da palma livre é maravilhoso eu já usei mas eu comprei o outro um verde e nossa gente simplesmente acabou com o meu cabelo então assim eu não vou usar mais agora ele tá recuperando um pouquinho porque ele tá bem ressecado ainda por causa desse shampoo e também eu acho que por causa de eu estar dormindo com ele às vezes molhado então não façam isso gente se você quer acabar com o seu cabelo durma com ele molhado que eu fiz isso agora eu vou deixar o vidinho pra vocês mostrando como é que eu seco como é que eu passo chapinha o que que eu passo e depois eu volto falando pra vocês dos produtos que eu uso no meu cabelo tá bom? tchau 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 voltei é vou começar mostrando pra vocês os produtos que eu uso todos os dias aliás alguns que eu uso quase todos os dias esse daqui que eu mostrei pra vocês no vídeo eu uso todos os dias ele é o queratina reparação um creme para escova com ação termoativa. Então é o finalizador. Então depois que eu lavo meu cabelo, eu passei shampoo, passei condicionador, que, gente, eu vou deixar o shampoo e os condicionadores que eu mais gosto, as fotos aqui do lado mostrando pra vocês, tá? Porque eu não tenho eles aqui, porque eu tô usando um outro, eu tô usando agora um da Dove, que eu troquei, que eu disse pra vocês que o da Palma Olive fez muito mal pro meu cabelo, mas o da Dove também não foi lá grande coisa. Então eu vou deixar pra vocês foto dos vídeos, dos shampoos que eu mais gosto de usar aqui do lado, mas geralmente é 3CM, o Seve e o Transparente da Seda, que eu amo, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, vou deixar aqui em cima linkado pra vocês assistirem, que ele é maravilhoso. E esse daqui, gente, é... Então ele tem óleo de agam, tá? É esse daqui da L&L Gold, gente, eu gosto muito dos produtos da L&L Gold, inclusive eu usei um olhinho no vídeo aí, pra vocês puderam ver que acabou, já até joguei fora, que é um olhinho da L&L Gold, que é maravilhoso, ele é um silicone, e eu uso ele depois que eu passo o chapim, ele é maravilhoso, o meu acabou, vou até comprar outro. Mas os produtos da L&L Gold, eu não sei o shampoo e o condicionador, eu ainda não usei, mas esses cremes são muito bons, então esse aqui eu uso todo dia, antes de eu secar o cabelo. E algumas vezes eu intercalo com esse complexo termoprotetor da 3CM, tá? Às vezes eu dou uma intercalada aqui, toda sujinha. Eu dou uma intercalada com aquele ali, pro cabelo não acostumar muito. E antes dele, gente, eu usava esse aqui, ó. Eu não sei se é o mesmo, se mudou a embalagem, mas esse daqui era melhor que esse ainda, só que eu não consegui achar mais dele pra comprar, então eu guardei até o potinho pra poder mostrar pra vocês, que ele é muito bom. Então se vocês acharem esse daqui, usem, comprem esse no lugar desse, que esse aqui é melhor, mas os dois são muito bons, e eu uso muito, gente, são super baratinhos. Aí, gente, esses eu uso todos os dias, antes de eu passar o secador, antes de eu secar o cabelo. Quando o meu cabelo tá sujo e ele tá muito ressecado, porque, assim, gente, a raiz do meu cabelo é muito oleosa, muito. Mas as pontas do meu cabelo são muito secas. Então eu tenho que sempre passar alguma coisa aqui no comprimento do meu cabelo pra não ficar tão seco e eu não precisar lavar ele todos os dias. Então eu passo esse hidratação reparadora, criei ele noturno, da Natura Plant, ó. Acho que a luz não tá dando pra vocês verem, né? É esse daqui. Esse rosinha. Tá? Ele vende no catálogo da Natura e algumas pessoas que vendem Natura pronto entrega. Ele deve ser o quê? Uns 25 reais, mas ele é muito bom. E eu passo ele só à noite. Às vezes eu passo de dia também, quando meu cabelo tá muito ressecado. Mas ele não deixa o cabelo oleoso, ele simplesmente hidrata. E ele é muito bom. Então eu faço isso. Quando eu não quero lavar o cabelo e meu cabelo tá muito seco, eu passo ele. E tem esse aqui também, que é o liso e solto, creme pré-escova. Eu também já usei ele antes de fazer chapinha e secador, mas às vezes eu uso ele também sem ser com o cabelo molhado, tá? Ele também é da Natura Plant e é o queratina vegetal, tá bom? E, gente, eu faço hidratação muitas vezes com esse Novex, se bem que o meu cabelo já acostumou. Então eu acho que eu vou ter que comprar outro. Mas ele é muito bom, porque você consegue fazer uma bomba de hidratação em 3 minutos. Então eu uso ele bastante e ele é grandão. Então dura muito, muito, muito. E, gente, qual é o segredo do meu cabelo? O segredo do meu cabelo, vocês não vão acreditar. Meu cabelo, gente, tava horrível. Sério, é que eu passei isso aqui, então agora ele tá bonzinho pra eu gravar pra vocês. Mas ele tava horrível. E qual que é o segredo do meu cabelo quando ele está horrível, gente? Você sabe a tinta Biocolor? Sabe a tinta Biocolor? Se você não sabe, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Dentro dela vem o passo C. Que é a máscara de tratamento condicionante que você passa depois que você pinta o seu cabelo. Então é aquela máscara que vem na tinta pra você passar no decorrer do tempo pra ir hidratando o seu cabelo. O que que eu faço? A minha mãe compra a tinta e eu roubo dela. E é isso aqui, gente. É o passo C de hidratação. Máscara de hidratação. Eu nunca usei na minha vida, de todo o meu tempo de experiência com cabelo, eu nunca usei na minha vida uma máscara de hidratação tão boa. Gente, sabe por quê? Ela é instantânea. Você não precisa passar, tipo, um mês pra você ver resultado. Você passou hoje, você já viu resultado hoje. Ela é maravilhosa, gente. Muito, muito boa. Eu não abro mão. Se eu precisar, eu compro a tinta só por causa da máscara. Biocolor, sério. Eu acho que vocês deveriam fazer só essa máscara aqui pra vender num potão desse aqui. Que eu ia ser a primeira a comprar. Porque é maravilhoso, gente. Segue o que eu tô falando. Escuta a minha dica. Gente, quanto que é uma tinta da Biocolor? 10 reais. Você vai lá e compra. Dá, sei lá, pra sua avó, tadinha, que tá com o cabelo branco, passar no cabelo dela. E usa a tinta. Usa isso aqui, que é o passo C, tá, gente? Não vai passar tinta no cabelo, pelo amor de Deus. É o passo C, que é a máscara condicionante. É maravilhoso, gente. Passe, depois vocês me contam. Isso aqui que salva o meu cabelo, quando ele tá horrível, é o que salva realmente. Se real, oficial, é aquilo ali. Então segue o que eu tô falando, que é muito sério. E, gente, eu gosto muito de usar também esse olhinho pra finalizar o cabelo. Que é o olhinho da Avon Advanced Techniques. Que é o de Moroccan Oil. Ele é muito bom também. Ele não é tão bom igual esse que eu falei pra vocês, que eu usei no vídeo. Que eu já passei pra vocês, da Daniele. Mas ele é muito bom também. Então, se vocês querem dicas de produtos baratos pra vocês usarem, gente, todos esses são super baratos. Mas, invista na máscara tinta. Tá bom? Gente, então foi isso. Eu acho que eu esclareci praticamente todas as dúvidas sobre o meu cabelo, né? Eu não tenho, eu acho que, muito mais o que falar. Eu nem sabia o que eu ia falar nesse vídeo. Eu acho que eu já falei até demais, né? O vídeo eu acho que vai até ficar um pouco longo. Mas, é... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenho esclarecido as dúvidas de vocês, meninas, que me pediram pra gravar o vídeo, tá bom? É... Teve mais gente que me pediu pra gravar o vídeo, mas agora eu não lembro o nome. Mas, muito obrigada, gente. Adoro quando vocês pedem, me dão sugestões de vídeo. Porque é difícil, sabe? A cabecinha aqui funcionar pra ficar inventando vídeo pra gravar pra vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? E me siga nas redes sociais. Tô sempre postando várias fotos. Vou gravando vários vídeos por lá também, no snap. Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês. Essa maquiagem aqui, ó. Que eu gravei logo está no canal, tá? Que é uma maquiagem para formatura que eu estou utilizando agora no vídeo. Porque eu sou assim. Eu reciclo a maquiagem pra utilizar nos vídeos, entendeu? Então, assiste lá depois. Tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.